A gente é uma família cheia de dons, a combinação do cachê pode ficar aqui comigo mesmo. Gente, todo mundo ajuda a Paulina aí. Eu tenho tanto! Fica lá! Meu amor por você. A procura. A procura. A procura. A procura. Meu amor por você. Não há nada para falar, para não poder me explicar como é grande meu amor por você. De novo agora, para todo mundo cantar, gente! Ajuda aí! Começa! 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 De novo! Toma! O que é o que é o que é a igreja de nós? O que é a igreja de nós? Aproxima mais, gente! Aproxima mais, gente! O que é o que vai contar? Lari vai contar mais! E no geral, vai ficar aqui no meio! Nosso amor é grande por você! Todo mundo cantar! E na próxima. Eu vou deixar mais horas aqui. Eu vou deixar mais horas aqui. Dimeu, você não sabe a música não, Dimeu? Ajuda a lembrar aí, óh. Você não está com o grupo que eu gostei de fazer? Você não está com o grupo, não é gostoso. E aí, você não está com essa coisa. Você não está com a vida? É uma forma de colocar. Eu vou falar uma forma de colocar. É uma forma de colocar. Eu vou me mostrar muito. Eu vou te mostrar que é uma forma de colocar. O meu amor, por você, nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o céu, e o infinito, Não é maior do meu amor, nem mais bonito, nunca se esqueça, nem um segundo, Eu tenho amor maior no mundo, como é grande o meu amor, por você, Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior no mundo, como é grande o meu amor, por você, Viva Ivaldo! Viva Jesus salvado! Nosso pai maior, ele está aqui, aleluia! Bom, gente, nós vamos ver a TV depois do almoço, é isso? É, ou enquanto tiver um saldo, mas nesse momento nós vamos agora cantar os parabéns pro irmão Geraldo! Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida! Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida! Parabéns pro irmão Geraldo! Eu quero agradecer a todo mundo! Amém! Eu não tenho intenção pra agradecer, não, mas eu, de coração, agradeço a todas as famílias que estão aqui. Amém, irmão Geraldo! Deus abençoe o Senhor! Nós vamos continuar, logo depois do almoço, passando o vídeo, e depois vai ter mais parabéns, né, ma? Aê! Todo mundo quer ir trabalhar. Todo mundo quer ir trabalhar. Machado tá melhor agora, ele tá com panézinho. Eu declaro a paz de Cristo. Cabeçou o meu irmão. Preciosa é a nossa força. Seu pai deleu. Somos todos. Assim bem ajustados. Totalmente ligados. Unidos. Vivendo em amor. Uma família. Vendo compromisso. Do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Querido irmão. Precioso és para mim. Êêê! Lumos!